E não vou para trás, me pousaste uma flecha na alma, flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me do Ti Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria em perto de Ti Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria em perto de Ti Queridos irmãos e irmãs, vamos fazer neste momento, momento de entrega a Deus Este nosso irmão Fabrício Salles Pereira, município Rodrigo Barrilha Rezando pelo seu descanso em pé Quero saudar a sua família, os amigos, vereadores, a senhora prefeita Todos que estão aqui neste recinto para fazer este momento de oração Confiando na misericórdia de Deus, na sua bondade infinita Todos aqui somos cristãos e acreditamos na vida eterna A morte, embora dolorosa, se torna uma passagem para uma vida sem males Assim nos prometeu o próprio Jesus Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá Quem vive e crê em mim, não morrerá para sempre É na presença de Jesus que nós fazemos com toda confiança Esta nossa oração de entrega Recomendando um pouco de Fabrício Salles Pereira A Deus, para quem tudo vive Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome Eu estarei no meu dia Que o bom pastor Jesus seja neste momento Queridos familiares e amigos deste nosso irmão falecido O conforto espiritual É ele que nos ampara, nos defende, nos protege Nos garante esta vida em plenitude Agradeçamos também ao Senhor o dom da vida deste nosso irmão de barreira Suas qualidades, seu testemunho, seu exemplo, seus ideais Os familiares e amigos que conviveram com ele Sabe muito bem colocar em ação de graças a Deus O dom da sua vida Perante o Senhor da misericórdia E o Deus de toda a consolação Iniciemos, pois, este nosso momento celebrativo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém O Deus da esperança Que nos acumula de alegria e paz em nossa fé E a ação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês Bendito seja Deus, Deus e Amém O amor de Cristo Para bem celebrarmos a palavra de Deus Este momento de incomodação Vamos pedir perdão nos nossos pecados Vamos cantar o nosso ato penitencial Reconhecendo que somos pó E ao pó voltaremos Mas, diante da grandeza de Deus Ele nos convida a ressurreição e a paz Queçamos, pois, perdão nos nossos pecados Piedade, 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 piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Ó Cristo que percebeu por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Piedade, 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 piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão em nós Perdoe os nossos pecados Que nos conduza à vida eterna Amém Queridos irmãos e irmãs Antes de partirmos Vamos despedirmos deste nosso irmão Que esta última despedida Manifeste o nosso amor Console a nossa tristeza Confie em nossa esperança Pois esperamos abraçar de novo Este nosso irmão Na alegria da amizade Quando o amor do Cristo Que tudo vence Triunfar totalmente da morte Santos de Deus Vim em seu auxílio Anjos do Senhor Corriam ao seu encontro Acolhei a sua alma Levando a presença do Alguíssimo Cristo te chamou Ele te receba E os anjos te acompanhem Ao seio de Abraão Acolhei a sua alma Levando a presença do Alguíssimo Dá-lhe, Senhor, repou-se em pé E brilhe para ele a vossa luz Acolhei a sua alma Levando a presença do Alguíssimo Nas vossas mãos Pai de misericórdia Entregamos a alma Deste nosso irmão Fabrício Salles Pereira Levi Barreira Na firme esperança De que ele ressurgirá Com Cristo no último dia Com todos O Cristo adormeceu Nós vos damos graças Por todos os dons E lhe concedestes Na sua vida mortal Para que fossem sinais Da vossa bondade E da comunhão De todos em Cristo E escutai na vossa misericórdia As nossas preces Abrir para ele As portas do paraíso E a nós que ficamos Concedei que nos consolemos Uns aos outros Com as palavras da fé Até o dia em que Nos encontraremos Todos no Cristo E assim estaremos Sempre convosco E com este nosso irmão Por Cristo Nosso Senhor Amém Adoremos o Santo Evangelho Como são belos Os pés do mensageiro Que anuncia A paz Como são belos Como são belos Os pés do mensageiro Que anuncia O Senhor Ele vive Ele reina Ele é Deus E Senhor Ele vive Ele reina Ele é Deus Ele é Deus E Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo Diz Jesus a seus discípulos Não se perturbe o vosso coração Tenha fé em Deus Tenha fé em mim também Na casa do meu Pai Há muitas moradas Se assim não fosse Eu vos teria dito Vou preparar Um lugar Para vós Quando eu estiver indo Preparar-vos Um lugar Voltarei E vos levarei comigo A fim de que Onde eu estiver Estejais também vós E para onde eu vou Vós conheceis o caminho Tomé disse a Jesus Senhor Nós não sabemos Para onde vais Como podemos conhecer o caminho Jesus respondeu Eu sou o caminho A verdade é a vida Ninguém vai ao Pai Se não por mim Palavra da salvação Glória a vós Senhor Quem puder sentar Se sente E aí A verdade é a vida Eu sou o caminho